A cerimônia foi no centro de treinamento da polícia militar em Florianópolis, com a presença de autoridades e familiares dos alunos. São 866 homens e 84 mulheres que a partir de agora vão passar por uma árdua rotina acadêmica, com 1.240 horas aula para formação ética e profissional. O curso de formação dos novos soldados começa justamente na semana em que a PM do Estado comemora 182 anos. Durante a solenidade, o secretário de Estado da Segurança Pública, César Gruba, destacou a qualidade do curso de formação de PMs de Santa Catarina. O curso de formação dos soldados em Santa Catarina é um referencial para todos os cursos de formação das polícias militares no Brasil, inclusive na questão do respeito aos direitos humanos. Representantes do Parlamento Estadual também participaram da cerimônia. Novos soldados que a partir de 1º de janeiro de 2018 estarão nas ruas, nessa grande demanda da sociedade catarinense que é a segurança. Um momento de coragem do governo do Estado, um momento de crise, um momento de recessão do Estado de Santa Catarina, está chamando 950 policiais para entrar na academia e para daqui a 6, 7 meses estar nas ruas de Santa Catarina. De 2011 até agora, a PM de Santa Catarina recebeu mais de 4.800 novos homens. Metade do atual efetivo, que se mantém na ativa, entrou na atual administração. Essa nomeação é considerada histórica, a maior desde a fundação da PM. A partir de agora, os 950 alunos já integram a Polícia Militar. O curso de formação deve durar oito meses e inclui aulas que vão da gestão em segurança pública e gestão de conflitos e situações críticas a conhecimentos jurídicos. Os alunos vão se dividir em turmas diferentes, aqui no centro de formação em Florianópolis e em batalhões de outros 15 municípios do Estado. Após a formatura, eles serão distribuídos por várias cidades. O salário inicial do policial militar em Santa Catarina é de 4.800 reais. O impacto dos novos convocados na folha de pagamento do Estado deverá ser de aproximadamente 70 milhões de reais por ano. Durante a cerimônia, o governador fez a abertura oficial do curso e destacou a necessidade urgente de recomposição do quadro de PMs, tendo em vista o grande número de aposentadorias. Todo ano, nesses anos, nós tivemos um saldo e ele vai continuar. E nós temos que continuar esse trabalho durante vários anos, até porque o desafio de enfrentar a violência é cada vez maior, ela tende a crescer e está acontecendo em todo o Brasil. Por isso que nós temos que continuar esse esforço e o ano que vem fazer uma chamada desse mesmo tamanho. Morra e disciplina, orgulho de Santa Catarina! Morra e disciplina, orgulho de Santa Catarina!